E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution, o vídeo de hoje tá sensacional Nós vamos jogar com esse tubarão de fogo aqui, vamos tacar fogo no oceano, vambora galera, vambora Vá botando aquele like, se inscreve no canal aí, vocês pediram pra eu trazer de volta a série de tubarão Então tá aí galera, se o YouTube não notificar, vem no canal Vem no canal porque todo dia eu vou tá postando os dois tubarões, vou tá postando o Last Day, beleza? O canal aqui tá top, beleza? Tô botando minha voz, a galera reclamou que eu tava fazendo as paradas sem a voz Então tá aí cara, minha voz tá de volta aí, beleza? Show de bola, a gente tem que ficar ligeiro aí Com relação às bombas cara, a gente não, subimos de nível aqui, show de bola Porque a rebombinha a gente ainda não destrói essas rebombas né? Então a gente tem que subir aqui ó, boa, já tomou no nível 2 já, beleza? Pega esses putinha aí, beleza? Show, olha quantos tem aqui Ah moleque, vamos tacar fogo nesse oceano aqui galera Vamos tacar fogo nesse oceano aqui, beleza? Show esses tubarãozinhos aqui ó Não tô respeitando o tuba, já tomou no nível 2 né? Já tomamos no nível 2, pega tudo aqui ó, tamo tacando fogo geral Porque a gente aqui é boladão né? Ih moleque, aí sim, pega aí ó Beleza, vamos entrar naquele mapa ali cara? Vamos entrar naquele mapa ali? Vamos lá, vamos lá, vamos entrar na brincadeira ali, beleza? Show de bola Vambora galera, vambora aí ó, olha lá, mandou uma mensagem pra gente aí galera Mandou uma mensagem pra gente aí ó, nível 3 beleza, nível 3 Show de bola, a gente tá com fogo neles, eles ficam torradinho E ainda ficam com vida cara? Não era pra ficar né? Parada de... Parada doida né cara? Beleza, show, nível 3 já Aí sim moleque, aí sim Pega aí ó, geral aí a bombinha aí explodiu na gente né? Ih opa, tá explodindo de bagulho na gente aí? Pega essa paradinha aí galera, vambora Ih opa, esse tubarão aqui a gente não pega não? Mete o pé, tuba, mete o pé Mete o pé, porque a gente não pega esse tubarão aqui não Beleza, show de bola Ih moleque, fogaréu, vai longe mano, como é que tem um puto desse aqui dentro do mar? Ah cara, vou morrer Tem que ficar ligeiro ali naquela rebomba ali galera Ficar ligeiro naquela rebomba ali, beleza, show de bola Recebemos pro nível 4 Tem que ficar no nível máximo aí pra gente poder como? Ficar como? Bolado E aqui, aqui tem um tubarão, não, tubarão não Aquilo é um escurozinho pra gente ali né? Vambora ali, beleza, show de bola Pega esse pintadinho ali, eu quero já, já tô no nível 4, beleza, show Caraca, vai demorar pra ir lá pro nível 5, mano Porque o fogaréu tá aumentando, malandro O fogaréu tá aumentando Tá ficando como? Bolado, malandro Viu, quase que a gente derruba o avião ali hein galera Quase que a gente derruba o avião Beleza, show, show de bola Pega aí, pega o... Pega a bebida aí, pô Ah moleque, pensei que ia pegar a bebida Tá dando umas travadinhas aqui galera Ah, é a bomba aqui ó galera Peguei um tubarão martelo ali, beleza Show de bola Pega o tubarão martelo, um boladão aí de novo Beleza, vamos passando por cima aqui Vamos... Ó, agora sim galera, agora sim Pega esse escudão aí pra gente poder meter o pé aqui ó Isso protege demais a gente Cara, tem que descer né Tem que descer, tá Vambora Deixa nos comentários qual que vocês curtem mais Se é o... Ai, graças a Deus Se é o Evolution Ou se é o... O Word galera Deixa nos comentários que vocês preferem Qual jogo de tubarão que vocês mais preferem aí, tá Eu curto os dois Cara, os dois tem uma pegada Bem parecida Só que um com os gráficos melhor do que o outro, né Beleza, já voltamos aqui Tá maneiro Já voltamos Sapecando tudo aqui hein galera Já voltamos Sapecando geral aqui Beleza Show de bola Nível 5 Vambora galera Vambora 400 e poucos de ponto ali hein galera 400 e poucos de ponto Caraca Esse submarino aqui vai querer destruir a gente galera Pega aí Ah, na hora que eu ia pegar as paradas ali cara Morri Mas vamos lá galera Vamos lá, vamos lá Vamos pegar aqui ó Isso aí Caraca Que destruir Ha, ha, ha Destruiu o gigantão malandro Nem sei qual é cara Qual é aquele ali Não deu tempo de eu ver cara Não deu tempo de eu ver Beleza, show Tem ali o O O Senhor Bocarra ali Senhor Bocarra Não dá pra gente encarar ele não galera Então a gente tem que meter o pé aqui Beleza, show Toma um nível 5 ainda cara Boa, boa Agora sim ó Quero ver geral aqui ó Ataca fogo em geral aqui Boa moleque Vambora, vambora Nível 5 Explode ele aí ó Ah, não explodir Ah, toma seu puto Aqui não parceiro Aqui não vem querer Já tomamos Seguimos os níveis aqui Nível 6 Show Mete o pé Tu vai, mete o pé Explodir de novo ele aqui ó Beleza, show Vambora galera Vambora aqui Aqui embaixo a gente não pode ir ainda não Tá Vamos devagarinho Mildinho Beleza, show Pega geral aí ó Pega essa raia aí Taca fogo em todo mundo Taca fogo em todo mundo Porque aqui Nós somos o que? Tubarão a lenda Tubarão a lenda Pega geral aqui ó Ih, moleque Olha o troco Puto pulou Ali eu taquei fogo no passarinho Malandro Vocês viram isso? Caraca Malandro Vambora Vambora Pega ele aí ó Show Show de bola Tá maneiro Vambora aqui no miudinho No sapatinho Aqui dá pra gente entrar aqui ó Pega esses puto aqui Ah, aqui tem um montão de bomba Galera Ainda bem que eu taco fogo nelas Cara Tacando fogo nelas aí A gente consegue Beleza, beleza, beleza Vambora Pega aí ó Geral Tacando Caraca, não vai pro nível 7 não Mano Tem um tubarão ali bolado Querendo pegar a gente Serviram isso né Serviram que tem um tubarão bolado ali Querendo pegar a gente Beleza Nível 7 já era Vambora aqui ó Mete o pé galera Ah, peguei ele Destruí galera É o tubarão branco Isso aí mesmo Pegou um livro ali Show Show de bola Ih, moleque Agora estamos bonito aqui Quase nível máximo Quase nível máximo Pega o robôzinho ali Ah, moleque Vocês viram isso Um robôzinho Malandro Vambora Ah, aqui o cardumizinho aqui Tacar fogo em geral Pega a raia Isso aí garoto Isso aí Baixa esse jogo rapaziada Baixa esse jogo Que o jogo é divertido pra caramba Entendeu Tem muita coisa ainda pra fazer no jogo Eu tinha parado Mas tô voltando com tudo aí Beleza Vamos lá Vamos lá Pega geral aí ó Pega tartaruga ninja aí Beleza Show de bola Não posso morrer galera Não posso morrer Ah, não tem nada aqui Cara, cadê? Já era Já era aqui Morri aqui Não tinha nada aqui Vou continuar aqui Vou gastar mais uma geminha aqui Depois a gente recupera a gema né galera Depois a gente offline A gente recupera a gema Beleza Show de bola Tá maneiro Taca fogo em todo mundo galera Taca fogo em todo mundo Ah, explodi seu puto Estamos no nível 7 já parceiro Nível 7 Sabe que ele é carne de pescoço mesmo Imagina ele no nível máximo Cara Imagina ele no nível máximo O bom é que tu morre E ele continua no nível Onde tu parou né Se tu continua Isso é Se tu gastar as gemas né Se tu não gastar a gema Não tem jeito Ele não vai Melhorar o nível Tá Eu só sei que não tá vindo no nível 8 Peguei uma geminha ali Que nós gastamos Tá vendo aí ó Quase que o seu bancarra Pega a gente Ele tá querendo Tá de olho na gente ali ó Tá só esperando a gente passar ali Beleza Show Caraca Mano Mete o pé Que isso Vai explodir a gente Caraca Detonou a gente Bonito Vou gastar mais 2 geminhas aqui galera Vamos ver Tem 7 minutos ainda de gameplay Beleza Churibola Vambora Galera não curte gameplay pequena Tô ligado nisso Eu lembro bem dessa época Beleza Caraca Mano Eu tenho que meter o pé aqui Cara Vai matar a gente aqui de novo não Mano Aí não parceiro Aí não Aí complicou Cara Vamos dar uma olhada lá Nas paradas lá Que a gente pode fazer lá Pra melhorar Tá Vamos ver aqui ó 180 ali de Moedas 2 mil pontos ali Beleza Até que não foi mal Vamos fechar aqui Isso aí Ainda bem que dá pra fechar Esses anúncios aí Porque esses anúncios Tava fogo galera Tava fogo aqui Vamos voltar aqui atrás Aqui ó Vamos ver aqui ó Mobdic aí ó Tá com desconto Cara Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó Pra obter ela Vamos ver aqui Quanto que a gente vai obter ela Aqui ó 130 gemas Cara Deixa aí nos comentários Se vocês acham que vale a pena Eu gastar essas gemas Que eu tenho aqui Eu tenho 225 Vê se vale a pena gastar Beleza Que aí dá pra dar uma desbloqueada Bonita Depois da Mobdic vem quem Caraca Vem esse aqui boladão aqui Cara Olha esse aqui Aí precisa de outro Aí vem esse Vem esse aqui Malandro Tem vários tubarões aqui Ainda tem outros aí Que eu não sei qual é né Vamos botar aqui evoluir A gente precisa evoluir Esse aqui cara Pra gente poder desbloquear O senhor Bocarra né cara Informação do senhor Bocarra aí ó Tá vendo ó É Profundidade máxima Sem limite Tamanho máximo 20 metros Já Ele vai crescendo ó Energia máxima 350 Um pequeno predador Pré-histórico Letal e poderoso Rápido e ágil É como uma mordida Impressionante É Topzeira demais né Ele Eu curti demais E esse aqui né cara Nós temos o Megalodonte Que na verdade Ficou pequenininho Vamos ver qual foi Com os primeiros aqui Isso aqui é bom pra galera ó Tubarão Galha branca Tubarão Tubarão Maco Tubarão Martelo Nós temos aqui O tubarão Tigre Também A gente levou Nível máximo Nós temos O tubarão Branco Temos o Megalodon Aqui Que a gente tem que Levar o papaizão Pro nível máximo E aqui em cima Ainda tem aqui 82 A gente tem que jogar No 100 Que aí vai pro 10 Depois tem que jogar No 100 de novo Pra ele poder Ficar no nível máximo Aí ele vem aqui Com o senhor Bocarra Entendeu Agora eu não sei Se Com o senhor Bocarra A gente consegue Comprar com ouro Tô com 180 de ouro Não lembro galera Não lembro Vamos voltar atrás Vamos ver aqui Olho do tigre Vamos ver aqui Como é que funciona Esse olho do tigre Aqui Pra gente ter uma ideia Beleza Ah esse daqui É as posições Então rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Valeu Tamo junto Bota o like Foi